É bonito se ver da beira da praia a gandaia Das ondas que par com balança batendo na areia Molhando os cocares dos coqueiros Como guerreiros na dançã Ah, quem não viu vai ver a onda do mar crescer Ah, quem não viu vai ver a onda do mar crescer Olha, que brisa é essa E a travessa em vencer do mar É, não paguei promessa E fui até daqui até cá Praia, pedra e areia Boto e sereia aos olhos de lama Água, mágoa do rio Por um segundo achei que estava lá E eu tava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Não vá, oh morena Morena, lá que no mar que areia Olha, que luz é essa Que abre caminho até o cheiro do mar Lua, onde começa E onde termina o tempo de sonhar Praia, praia, pedra e areia Boto e sereia aos olhos de lama Água, mágoa do rio Por um segundo achei que estava lá E eu tava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Não vá, oh morena Morena, lá que no mar que areia Eu tava, oh morena Eu tava na beira da praia Eu tava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Não vá, oh morena Oh morena, morena, lá que no mar que areia Eu tava, oh morena, lá que no mar que areia Eu tava, oh morena Eu tava, oh morena, lá que no mar que areia Iemanjá, sai do mar Vem buscar a sua Ieô Santa de azul Dona do mar Olha os seus filhos Iemanjá Iemanjá, sai do mar Vem buscar a sua Ieô